O mundo está à beira de um grande colapso. Talvez não estejamos preparados para enfrentar essa realidade. Talvez tenhamos esperança de que as coisas vão melhorar. E caminhamos para uma nova sociedade, mais justa, mais sustentável, mais desenvolvida. Francamente, pensar no colapso da sociedade é objetividade e maturidade. Então, esse é um chamado para quem não quer viver de esperança. Que está disposto a agir, porque sabe que a realidade está batendo na porta. Onde está a solução? Se sabemos que a festa vai acabar, é prudente lidar com isso antes do fim. E buscar novos recursos internos para sobreviver nesse mundo. Com uma vida mais harmônica, com a nossa família, com a sociedade, com nós mesmos. Imagine aí. Como seria se mesmo vivendo nesse caos social, você pudesse enxergar a sua vida de maneira objetiva? Se você tivesse a capacidade de viver com felicidade, simplicidade, como os nossos irmãos indígenas vivem na floresta. Ser feliz sem depender de ideologia, do apego a objetos, de reconhecimento, do dinheiro. Viver bem, independente do caos. A felicidade que a gente busca é muito mais próxima do que a gente pensa. E a única coisa que nos impede de ver isso é esse véu de ignorância que tem no mundo. Então a verdade é que a gente precisa de uma transformação social muito maior do que a gente imagina. Como faremos isso? Includindo o sistema. Qualquer pessoa pode viver em seu próprio refúgio, se ela tiver os instrumentos certos. E o nosso instrumento é um conhecimento ancestral, dos povos originários da Índia, da tradição védica, chamado de Vedanto. Ele tem a força necessária, termos psicológicos e espirituais, para colocar qualquer pessoa, mesmo a mais imersa no mundo material e na competição, de volta no seu centro. Um resgate da pessoa simples, livre e espontânea que existe em cada um. Mais do que nunca, uma necessidade. Convido a todos a mergulhar comigo nesse refúgio interior. Não para mudar a sua vida, mas para mostrar para você o que a vida realmente é. Não sou santo, não sou guru. É de pessoa imperfeita para pessoa imperfeita que esse conhecimento vai ser transmitido. Quem está disposto a encarar a realidade tal qual ela é? Quem está disposto a encarar a sua humanidade? Quem está disposto a superar todos os seus preconceitos em nome da sua própria vida? Se você escutar esse chamado, seja bem-vindo ao curso intensivo de Vedanta. Vedanta na Veia, o refúgio no caos.